Um homem de 52 anos morreu em um acidente no córrego Santa Cruz, zona rural de Piedade, Caratinga. Francisco Nascimento da Silva dirigiu uma picape e caiu dentro de um açude da própria propriedade. Olha que coisa trágica! Um trabalhador que passava pelo local viu o veículo com as rodas pra cima. Bombeiros e polícia militar, perícia da polícia civil e uma funerária estiveram no local. O corpo de Francisco foi retirado depois que um caminhão guincho tirou a picape de dentro desse açude. Quem acompanhou a ocorrência foi o sargento Denis Silvestre. Ele esclareceu o caso pra gente aqui e vai falar aqui no BG. Põe ele aí bebendo. A gente com o apoio do MUC, o militar fez a amarração nesse equipamento e começou a ser feita a retirada do veículo de forma bem devagar, bem delicada, pra não ocorrer nenhum problema durante esse movimento. Então, puxamos o veículo pra beira do açude. E assim que a gente conseguiu constatar uma situação de segurança, de estabilidade do veículo, então a gente conseguiu proceder a retirada do corpo. Aí já foi passado pro perito e pra funerária toda a situação que tava trabalhando junto com a gente, né? Triste, né? Dentro da própria... ali na propriedade dele, né? Ah, que trauma que fica pra família, meu Deus! Tchau, tchau, tchau!